Um assunto polêmico no universo do manga larga machador é a influência da genética e inclusive da morfologia sobre a qualidade no andamento marchado dos animais. Por isso, convidamos o árbitro da BCCMM, Aloysio Maciel, para uma explicação detalhada sobre o assunto. Veja. Nós temos que estabelecer dois pontos principais que nós fazemos uma avaliação de conformação com o andamento. O ponto principal é que para o animal andar ele tem que ter o código genético ou o gen da marcha. E a conformação vai interferir nos movimentos dos animais. E nessa parte a angulação é de suma importância. Porque a angulação dos membros do animal vai interferir em uma boa marcha geneticamente forte. A marcha vai ser mais eficiente se os ângulos ajudarem essa genética da marcha. Por exemplo, se o animal é correto no zaprumbo, tem bons ângulos, tem boa direção dos membros e tem boas inclinações dos membros anteriores, o animal vai ter um gesto de marcha melhor, vai ter uma amplitude de passada em função do comprimento e ângulo da espada e do braço. A gente pode ver animais que não são bem acabados, ou seja, não tem um acabamento perfeito ou quase que perfeito e ser excepcionais de marcha. Mas você pode procurar que eles são bem angulados, para que ele tenha aquela marcha eficiente. E aí nem sempre, mas hoje nós estamos vendo nas exposições animais angulados, animais belos zootecnicamente, de ótimo acabamento e andando muito bem. E isso aí é o trabalho hoje muito mais criterioso do criador em cruzar animais que tenham genética de marcha. A gente pode ver animais que tenham genitado em cruzar 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 animais. Obrigado.